Oi minha totosa linda, sabia minha querida que você é o amor da minha vida? Eu quero chamar a sua atenção, tomar um tempinho do seu momento especial para te falar Algumas poucas palavras de amor, podem ser poucas, curtas, pequenininhas Mas são recheadas com o maior amor do mundo O amor que sinto por você E eu me sinto feliz e emocionado por ter esta oportunidade de me declarar pra você Minha doce amada, dona do meu coração Meu denguinho, minha totosa Te amo tanto coelhinha Saiba que o amor que eu guardo em meu peito No meu coração aqui do lado esquerdo É só seu, pra sempre seu Eu quero você só pra mim Uma mulher inteirinha, assim Cheia de carinhos e mimos A qual eu possa beijá-la Beijar-te a todo momento Ah, sem medo de errar Eu digo que sou homem feliz Pronto pra te amar É tão bom, meu bem É tão bom ter você Pra ouvir todo o carinho que eu trago aqui nesta mensagem Minha coelhinha Passa os meus dias As horas vazias Pensando em como seria Estar vivendo ao seu lado Porque você vira minha cabeça De lado a lado Minha vida de ponta cabeça Entre nossas mensagens trocadas Entre nossas palavras de amor Que declaro Sim, declaro cada vez mais Essa paixão Essa paixão que é toda sua Esse meu coração Que diz a verdade Que diz que não sou nada Sem você Sinto saudade Quero Muito mais do que um amor Desejo, humildemente confesso Viver os seus encantos de mulher Te peço Fica comigo, amor Em meu abraço Em meu colo Faça da minha casa o seu abrigo Vem de mudança Vem correndo com pressa ligeiro E tome conta desse mineiro Seu poeta Seu amado Que te espera De braços abertos Com muito desejo Que nunca devemos deixar Pra trás A vontade de amar A vontade de amar De fazer amor Que às vezes não aguento E te suplico Suplico Pois você É perfeita Linda Linda como uma melodia Perfeita como minha mais linda poesia Só nós dois Juntos Vivendo a verdade De um puro amor Maravilhoso É lindo o amor e a forma de te amar Que é tão gostoso Pois tu és o tesouro da minha vida Meu amor Fenomenal Sensacional Me arrepia A alma Me faz ter sentimentos Avassaladores Que te entrego em meu Suspiro de amor No desejo Da volúpia Te sentir encantada Na minha imaginação Que vai além das expectativas Te amo coelhinha Te quero coelhinha Te desejo coelhinha Só minha Te arrancar suspiros Do amor Do desejo Do prazer Do tesão Da alma Ah minha vida Que vontade de te Deixar tranquila Acalmar sua alma Num orgasmo Num orgasmo Multiplicado Da vida Dessa imagem Colorida Que nos faz Ver o impossível De amar E seguir em frente Buscando muito mais Do que um amor Buscando mais Que a verdade De um doce Romântico Apaixonado Que te encanta Nas palavras Que te busca No meu quarto Na cama Pra Terminar esse Jejum interminável De amor Te convoco Vem ligeiro Venha Venha Como estás Minha doce Paixão Um amor Maravilhoso Te espera Pra te apertar Abraçar Gostoso Sou rico De amor Por você Imagino-te Te quero Tão linda Minha querida Vamos viver Até o fim Da nossa vida Juntos Pois somos Almas gêmeas Feitas de amor Onde está você Agora Ah Meu inesquecível Amor Nós dois Juntos Dançando Uma linda Canção Te desejo Te busco Te quero Tanto Meu amor Verdadeiro Que esse amor Preencha a nossa alma E mude A nossa atitude Minha vida Nada vai mudar O que sinto por você Imensamente Com verdade Eu digo Eu te amo muito Te amo muito E o amor Que eu sinto por você Me deu forças E coragem Para te escrever Esta declaração E te falar De tudo Meu coração Que te amo De janeiro a janeiro Te amo Nas quatro estações Te amo Te busco Daqui ao infinito Pois te quero Pois te quero Comigo Só comigo Pra você saber Tudo isso Quero apenas Uma vez Tocar teus lábios Com os meus E assim Consumarei De vez O desejo Eu te trarei Eu te trarei a certeza De que nossas bocas Não viverão Longe uma da outra Longe do beijo Do abraço Do carinho E do afago Amor Amor Eu te amo Ai como amo você Quero ficar dia e noite E cuidar de você E dar todo o meu amor Quero te matar De tanto É eu ia falar transar Mas não ia ficar bem Te matar de tanto prazer Melhorou? Ah Claro que quero Te dar prazer Pois você é o meu desejo A mulher Que tanto amo Te quero Te espero Te amo Te amo Te amo Meu amor Minha doce amada Receba Tudo carinho Todo amor Que existe Nesse mineirinho Que de tantas palavras Ditas a você Me sinto Poderoso Cheio de amor Um amor pra fazer Só com você E é claro Às vezes Mesmo sem entender O que eu mesmo digo Te digo Que te adoro Mais do que tudo Em cada segundo Pois a gente Se completa Meu eterno amor E torço E torço Para que nada Venha a frustrar Os nossos sonhos A nossa história De amor Você É meu tudo Uma mulher Como você Foi feita Para o amor Para o prazer Para se encantar Com a vida E viver Uma vida Colorida De amor E de prazer Linda Tão linda Minha paixão Muito amada É com coração Cheio de alegria Que digo Não vivo Sem você Você É a única dona Do meu pobre coração E você Sempre será O grande amor Da minha vida Te amo Tanto Te quero Querida Tanto